Música Quero lhe dar amor, você me dá atenção Mas quero em troca meu bem, seu coração Quero lhe dar amor, você me dá atenção Mas quero em troca meu bem, seu coração Você é tão educado, é bonito e charmoso Seu jeito de me tratar, parece carinhoso Já fez a minha cabeça, estou sentindo arrepio Quando eu olho pra você, sinto como tremei o coração, fica frio Quero lhe dar amor, você me dá atenção Mas quero em troca meu bem, seu coração Quero lhe dar amor, você me dá atenção Mas quero em troca meu bem, seu coração Quero lhe dar amor, você me dá atenção Mas quero em troca meu bem, seu coração Quero lhe dar amor, você me dá atenção Mas quero em troca meu bem, seu coração Você é tão educado, tão bonito e charmoso Seu jeito de me tratar, parece carinhoso Já fez a minha cabeça, estou sentindo arrepio Quando eu olho pra você, sinto como tremei o coração, fica frio Quero lhe dar amor, você me dá atenção Mas quero em troca meu bem, seu coração Quero lhe dar amor, você me dá atenção Mas quero em troca meu bem, seu coração Quero lhe dar amor, você me dá atenção Mas quero em troca meu bem, seu coração Quero lhe dar amor, você me dá atenção Mas quero em troca meu bem, seu coração Quero lhe dar amor, você me dá atenção Mas quero em troca meu bem, seu coração Bede Piorer, que beleza! Da cidade de Santos e São Vicente, através do Ilha Porchat Será realizando uma noite no Maris do Sul, no próximo sábado Uma lembrança pra você do Maris do Sul, tá? Parabéns! Prazer imenso estar aqui com você! Gostei bastante da emissão, bom, bom trabalho! Agora...